Um local histórico no Rio de Janeiro, situado aos pés de um dos cartões postais da cidade, vai ser o principal centro de treinamento do Brasil para as Olimpíadas de 2016. E muita gente que passou por lá construiu uma carreira vencedora. Essa é a Casa Brasileira nos Jogos do Rio em 2016. A equipe que trabalha hoje aqui já está acostumada à demanda do esporte de alto rendimento e ao treinamento do esporte de alto rendimento. Faz tempo que esses atletas se sentem à vontade no centro de capacitação física do Exército. Treinava aqui o primeiro campeão olímpico do Brasil, tenente-coronel Guilherme Paraense. Ouro no tiro esportivo nos Jogos da Antuérpia em 1920. Sempre contribuímos nesse aspecto de treinar o atleta, de abrir as portas para as entidades esportivas, preparar os atletas para o cenário nacional e internacional. Maria Lenk, João do Pulo, Ademar Ferreira da Silva, Pelé. Poucos sabem que o Adjou treinou aqui dentro para conquistar o Mundial de Peso Galo. As seleções de vôlei e times de futebol estão sempre usando essas instalações. Com certeza está entre os melhores gramados do Rio de Janeiro. Um lugar especial. Na época da ditadura, decisões importantes para o rumo do país eram tomadas ali. O Complexo da Fortaleza de São João é um local histórico, onde foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Em 2016, 451 anos depois dessa fundação, o atleta que estiver aqui treinando vai ter bons motivos para se sentir privilegiado. A Baía de Guanabara ali, a pista de atletismo e o campo logo ao lado. É essa vista do pão de açúcar que os jogadores de futebol e os corredores têm quando estão treinando. Para onde o atleta olhar, é difícil escapar de um visual como esse. O Complexo fica na Urca, bairro nobre da Zona Sul Carioca, às margens da Baía de Guanabara. Tudo muito bonito para quem quer uma preparação de alto nível. A pista de atletismo está novinha. Foi usada no início desse ano pela campeã olímpica, Mauro Imagem. O parque aquático, coberto e climatizado, e um ginásio poliesportivo estão sendo construídos. Isso sem falar, os profissionais do esporte estão prontos para receber os atletas olímpicos. O berço da educação física também é aqui. A gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, desde o psicólogo, o cardiologista, o fisiologista, os educadores físicos. Então, eu tenho certeza que a gente tem uma equipe completa para dar suporte nas diversas áreas que forem necessárias. A casa está quase pronta. Faltam chegar os convidados de ônibus.